A sexta-feira em Tramandaí foi para ver a lista Nenhum colocar defeito. Céu aberto, água quente, clima ideal para dar um mergulho no mar. E o melhor de tudo isso é que o clima deve permanecer assim durante o final de semana. Como se isso não fosse o bastante, a beira da praia estava sem vento, apenas uma leve brisa refrescante. Os únicos pontos negativos era a bandeira amarela do Salva-Vidas, que exigia um pouco de atenção dos banhistas, e a maré que em alguns momentos subia.